Fala galera, Dizascope, nós estamos aqui no segundo vídeo da nossa série sobre dons espirituais e hoje um tema que foi muito pedido aqui no canal, que é sobre dons de línguas, né? Eu tenho uma confusão grande sobre isso, o pessoal tem muita dúvida, tem gente que não crê zero, tem gente que crê talvez exageradamente, eu não sei, e eu queria falar um pouco sobre isso, da sua experiência e até ter um pouco disso no seu livro, né? Depois no final eu queria falar. Fala um pouco pra gente sobre dons de línguas. Algo que eu tenho percebido, Douglas, que a melhor forma da gente discutir o assunto, tratar do assunto, é reconhecer que tem aspectos diferentes do falar em línguas. É a mesma coisa quando você entra numa farmácia e dizer, é tudo medicamento? É. Mas tem tipos de medicamentos diferentes. Entendi. Desde daquele que é o xarope, desde aquele que a ingestão é vioral, aquele que se coloca na veia, até o propósito de cada um. Então, se num sentido geral da pachamatura de medicamento, a gente diz que tanto tem tipos diferentes diferentes no formato como na aplicação. Mesma coisa de esporte, né? A gente pode pegar os esportes com bola e que se joga com a mão. Handball, voleibol, basquetebol, são todos esportes, todos se praticam a bola, todos se usam a mão, mas são regras diferentes, são esportes diferentes. E se a gente tentar misturar um com o outro, no final nós temos confusão. Estou dizendo isso porque, se a gente não separar os tipos distintos que a Bíblia apresenta do falar em línguas, nós vamos ter contradições. Entendi. Uma delas, eu cresci numa igreja que primeiro dizia que o falar em línguas não era pra hoje, tinha acabado. Depois comecei a conviver em um outro ambiente onde dizia, olha, até pode ser que seja pra hoje, mas não é pra todo mundo. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, tive a experiência de falar em línguas, eu queria tanto aprender o assunto que eu comecei a me aproximar mais dos pentecostais, dos carismáticos, dos que viviam com mais intensidade a experiência. Eu percebia que eles defendiam que o falar em línguas é pra todo crente. Não só é pra hoje, mas é pra todo crente. E me davam bases bíblicas. Por exemplo, Marcos 16, Jesus disse, esses sinais seguirão os que creem. Falarão novas línguas. Eles perguntavam, quem são os que creem? E dizia, depois, todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Sinais seguirão os que creem. Quem crer é batizado, é todo salvo. É pra todo mundo. Aí eu voltava lá pra turma de onde saí, e disseram que é pra todo mundo por causa desse texto aqui. Aí a turma do outro lado lá me dava primeiro aos Coríntios 12 e 28. Do 28 ao 30, ele fala que Deus levantou uns primeiramente apóstolos, depois profetas. Ele vai. No fim, ele pergunta, falam todos em línguas? E a resposta implícita é não. Aí os caras diziam, então, diga o que eles falam desse texto. Você fazia? Aí eu voltava lá e falava, ó, eles disseram que é o seguinte, vocês vieram um texto, mas tem esse outro aqui que não é pra todo mundo, que a resposta implícita é. Até pode ter esse texto, mas eles não falaram nada do nosso, não. Então manda outro. Em primeiro aos Coríntios 14 e 5, Paulo diz, eu quero que todos vós faleis em línguas. O argumento deles. Ele não ia querer que todo mundo fale em línguas, se não fosse pra todo mundo. Aí eu voltava e dizia, ó, eles disseram que não responde o seu não, mas eles têm um segundo. Aí o cara abriu e falou, bom, na Bíblia dele eu quero, na minha aqui eu gostaria. E o pior que eu li na minha era, eu quisera. Aí eu falei, bom, esse negócio já não é tão contundente. Aí eu voltei e falei, não, ele disse que esse seu não vale, porque dependendo da tradução, não é eu quero, eu gostaria, eu quisera. Mas e o primeiro? O primeiro ele não responde. Mas ele falou que você também não responde o dele. E eu ficava naquela, um não responde do outro. Eu dizia, mas peraí, a Bíblia não se contradiz. Na verdade, todas as versões antigas, de 1 Coríntios 14 e 5, todas as versões de Almeida diz, eu quero. Nós tivemos variações recentes, eu gostaria, eu quisera, como opinião de quem está ajustando o texto. Todas as traduções católicas dizem, eu quero, eu desejo. Ali, na verdade, nós temos uma afirmação no tempo presente. Mas eu dizia, independente dessa briga da conjugação, nós temos um versículo sugerindo uma coisa, outro sugerindo outra. Eu dizia, mas a Bíblia não se contradiz. Isso me deixou em crise durante muito tempo. Eu orava dizendo, Deus, um tem que estar certo, um tem que estar errado. Os dois não tem como estar certo. Mas um dia me ocorreu que os dois poderiam estar errados. Os dois errados. Por quê? Porque a gente não leva em conta a distinção. Onde foi que eu comecei a perceber essa distinção? Eu estou lá lendo 1 Coríntios 14, a partir do versículo 1, Paulo diz, buscai com zelos não espirituais, mas principalmente que profetizeis. Ele diz, o que profetiza? E aí ele começa a fazer um contraste de profecia e falar em línguas. Ele diz, o que fala em línguas? Não fala aos homens, e sim a Deus. Ele diz, porque em espírito fala mistérios e ninguém entende. Então a primeira coisa que ele está falando, falar em línguas nesse momento aqui, ele diz que o homem fala a Deus, que ninguém entende, e que ele ainda diz que se edifica a si mesmo. Lá na frente ele diz, o que profetiza edifica toda a igreja, o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Só que, quando ele vai seguindo nesse contraste da profecia e línguas, ele diz, o que fala em línguas, o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. O que é maior? O que oferece edificação para todo mundo. Cumpra um propósito maior. Ele diz, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Então, o que Paulo está dizendo em 1 Coríntios 14, 5, é que línguas com interpretação é igual a profecia. É a mesma coisa sem dizer que profecia é uma nota de 100, mas língua com interpretação, duas de 50. Os dois juntos. O língua sozinho é menor, mas os dois juntos têm o mesmo valor. Só que ele tem o mesmo valor que a profecia, porque ele se torna igual à profecia. Quando a gente fala dos dons, o propósito dos dons é para a edificação dos outros. Então, se eu falo em línguas e isso me edifica, o falar em línguas como uma linguagem de edicação pessoal, ele não está naquela lista dos dons. Entendi. Quando o apóstolo Paulo fala de variedade de línguas, ele acrescenta o dom de interpretação. Não existiria o dom de interpretação sem o de variedade de línguas. É esses dois dons unidos que produzem um resultado semelhante à profecia. Então, é muito importante que a gente faça essa distinção. Agora, se línguas com interpretação é igual à profecia, vamos pegar as características da profecia. A profecia é Deus falando com o homem. Então, línguas com interpretação que é igual à profecia é Deus falando com o homem. Mas só o homem orando em línguas é ele que está falando com Deus. São duas coisas diferentes. Entendi. Essa é uma via e essa outra via. Exatamente. Enquanto eu estou orando em línguas, eu falando com Deus, eu sou edificado. Mas quando Deus me usa profeticamente com línguas e interpretação, outros são edificados. A gente não pode pegar essas duas coisas e dizer que elas são iguais. Então, os dois textos... Exatamente. E eu comecei a falar, peraí, nós não estamos falando da mesma coisa. Entendi. Agora, acredito que o apóstolo Paulo está trabalhando com pessoas que já entendiam com mais clareza essa distinção a ponto de talvez não precisar dessas inferências para se entender como a gente, quando vai aplicando a lógica em cima do que está sendo dito, a gente percebe. Então, eu falei, peraí. Numa, falar em línguas como linguagem de oração. O homem fala a Deus. No outro, o dom de variedade de línguas. Seguindo a interpretação, Deus fala ao homem. Então, nesse aqui, a linguagem de oração, eu me edifico pessoalmente, mas nesse aqui, Deus me usa para edificar outros. Ele diz, eu falo em línguas, ninguém entende. Eu estou falando mistérios, são segredos. Agora, quando existe interpretação, todo mundo entende. Então, nós temos pelo menos três características que deixam esse totalmente diferente do outro. Quando eu percebi que, no mínimo, nós temos esses dois, eu comecei a me perguntar, aqueles textos que a gente está aplicando no início, se é ou não é para todo mundo, podem estar falando de tipos diferentes? E aí, o único texto que sugere que o falar em línguas não é para todos, que é o de 1 Coríntios 12, lá 30, quando ele diz, falam todos em línguas, ele acrescenta uma pergunta, interpretam todos? Mas, no versículo 28, ele só falou de variedade de línguas, não falou de interpretação. Agora, no 30, ele diz, falam todos em línguas, interpretam todos, o que ele está dizendo? Que esse, que não é para todo mundo, ele está falando do dom de variedade de línguas. Por quê? Quando ele diz, a um é dado esse dom, a outra é dado esse, está na cara que Deus não vai dar tudo para uma pessoa só. Eu acredito até que, ao longo da vida, nós até podemos transitar, ter uma experiência ou outra, mas a gente não vai viver operando nos nove dons. Então, dom de variedade de línguas não é para todo crente. Agora, quando Jesus diz, esses sinais seguirão os que creem, ele está falando de algo que está à disposição de todo cristão. No entanto, não é o dom. Se Deus me dá uma ferramenta de edificação pessoal, além de eu poder ser edificado com os dons que fluem de você para mim, e eu posso me edificar na hora que eu quero, mas ele não te dá uma ferramenta de edificação pessoal, ele está fazendo distinção entre a gente. Entendi. Se ele me dá um dom diferente do seu, mesmo que nossos dons sejam diferentes, nós dois temos a oportunidade de servir alguém. Entendi. Nós estamos igualados, os dons são diferentes, mas nós temos a mesma oportunidade agora. Se eu posso me edificar e você não, ele está fazendo distinção. Então, não se chamaria dom? Eu não chamaria dom. O que a gente recebe, por ocasião do batismo do Espírito Santo, eu prefiro chamar de uma linguagem de oração. O que a Bíblia diz, o homem fala a Deus, é uma linguagem de oração. É uma ferramenta de edificação pessoal. Essa, todo crente pode experimentar. Entendi. Não significa que se o crente não teve essa experiência, que ele é menos crente do que isso. Não tem absolutamente nada. O crente que não fala em línguas, ele tem o nome escrito no livro da vida, tem o Espírito Santo habitando dentro dele, independente da experiência, e nenhum de nós pode desvalorizar ou desmerecer. Agora, não é porque ele também não é menos, que ele não possa ter uma experiência a mais. Sim. Agora, os pentecostais exageraram, porque teve uma época que se o cara não falasse em línguas, acho que não ia nem para o céu. Entendi. No meio pentecostal. Isso machucou e feriu. Eu encontro muitos jovens magoados com Deus até, nesse sentido. Tipo, por que batizou ele, batizou ele, batizou ele, e eu não sou batizado. E percebo isso. É, eu, enquanto aguardava a experiência, eu vivia esse... Porque eu digo, pior do que você não receber o batismo do Espírito, é quando você vê o da frente, o da direita, o da esquerda. Tinha hora que terminava o culto, eu ia dizer, qual que é, Deus? Qual o seu problema comigo? Mil cairão a mim. Mas, o que a gente precisa distinguir, isso não faz alguém mais ou menos espiritual. Eu tenho conhecido crentes extremamente piedosos, parecidos com Jesus, que me inspiram, e que não viveram essa experiência. Agora, alguns deles dizem, talvez eu não tenha vivido, porque eu fui vacinado contra, eu fui ensinado contra, e não estou dizendo que essa seja a razão de todos, mas isso não o desmerece. Agora, também não é porque eu sou já um bom crente que eu preciso rejeitar uma coisa que Deus disse que queria para todo mundo. Então, se por um lado a gente tem aqueles que erram tentando fazer quem não tem experiência parecer menos, por outro, os que se acomodam, se eu não sou menos, eu não preciso, faz a gente tratar do assunto quase como se fosse insignificante. Até eu não ter a mesma coisa. E se Deus planejou dar isso para a gente e queria que todo mundo tivesse, eu acho que no mínimo tem que ser algo para se buscar, nem que se passe a vida inteira buscando. Então, essa distinção acho que é importante. Agora, estudando a Bíblia, eu percebi pelo menos um terceiro tipo diferente do falar em línguas. Então, só para nós recapitularmos aqui, o primeiro, a gente está chamando de linguagem de oração. O homem fala com Deus, ele edifica a si mesmo, e nem ele, nem ninguém entende o que está sendo falado. O segundo, que é o dom de variedade, diferente da linguagem de oração, Deus fala com o homem, todo mundo é edificado, e todo mundo entende. Mas em Atos 2, o que aconteceu no dia de Pentecostes, é o que lá na frente, em 1 Coríntios 14, Paulo fala de línguas como sinal aos incrédulos. Se você pegar ali, mais ou menos, do versículo 22 ou 23 até o 25, ele vai falando sobre, se um incrédulo entrar no nosso meio e todo mundo falar em língua, ele vai achar que a gente está louco. Do que ele está falando? A linguagem de oração que ninguém entende. Mas ele diz que a profecia é um sinal para o crente e língua é um sinal para o incrédulo. Às vezes eu lia isso e dizia, mas peraí, deu uma bipolaridade no Paulo. Ele acabou de dizer que não é para falar em línguas na frente do incrédulo, que assusta ele. Agora vai dizer que a língua é um sinal? Quando a língua é um sinal? Quando nós temos uma experiência, como aquela de Atos 2. Os ouviam na sua própria língua falar das grandezas de Deus. E o resultado são 3 mil convertidos. A gente não pode dizer que foi só o sermão de Pedro. O sermão de Pedro foi a explicação de um sinal que impactou todo mundo. Agora, se a gente for analisar com essas três características que a gente analisou os outros dois primeiro. Vou repetir de novo, porque é muita informação. A linguagem é a oração. O homem fala com Deus. O dom de variedade de línguas, Deus fala com o homem. Mas o que aconteceu lá em Atos 2, que eu vou chamar de sinal aos incrédulos? A Bíblia diz, os ouviam falar na sua própria língua das grandezas de Deus. Então, o homem fala de Deus para outro homem. Então, aqui, não é nem o homem falando com Deus, nem Deus falando com o homem. É um homem falando com o outro a respeito de Deus. Então, é um terceiro nível. No primeiro, ninguém entende. Eu não entendo, ninguém entende. No segundo, cada interpretação, todo mundo entende. No terceiro, que é o sinal aos incrédulos, só quem recebe a mensagem entende. Quem fala não está entendendo aquilo. No primeiro nível, a edificação é pessoal. No segundo nível, a edificação é coletiva, todo mundo. E esse, edificação também, de terceiro, só para pessoa. Eu tenho um pastor amigo, o pastor Samuel, durante muitos anos esteve à frente da Igreja Nova Aliança, em Londrina. Hoje, ele é liderado pelo filho dele, o pastor David Souza. O pastor Samuel era ainda muito novo. Ele trabalhava como um técnico, consertando aparelhos de rádio e TV, atendendo em domicílio, nas casas. E todo lugar que ele ia, quando ele abria a maleta de ferramenta dele para o trabalho, a primeira coisa que ele fazia era tirar a Bíblia dele, deixar num lugar visível. Ele disse que nem tinha tempo de ler, mas ele fazia isso só para tentar puxar assunto. Se alguém perguntasse, ele tinha uma porta de entrada para evangelizar. Ele fez isso numa casa, tirou a Bíblia, nem mexeu nela, trabalhou, arrumou. Na hora de ir embora, que ele foi guardar a Bíblia, o dono da casa perguntou o que esse livro significa para você. Era a chance que ele estava esperando. Eu creio em Jesus, que salva, cura, liberta, batiza o Espírito Santo, voltará novamente e tal. Enquanto ele está todo empolgado, o cara interrompeu ele e falou, desculpa, eu creio nesse livro, mas não nesse livro todo que você tem, eu só creio no Velho Testamento, não no Novo. Aí ele disse que, falou, olha, eu não queria só discutir nada com o senhor, eu só queria compartilhar algo. E ele, para tentar ser diplomático e até não levar a discussão adiante, ele falou, mas se pelo menos o senhor crê em Deus, o Deus do Velho Testamento, o senhor me permitiria que antes de ir embora, eu orasse ao Deus do Velho Testamento para abençoar a sua casa, o cara sinalizou para ele, claro que sim, fica à vontade. Quando ele começou a orar, ele me disse, Luciano, eu conto isso no meu livro, essa experiência, ele falou, não vou dizer que era irresistível, mas vem um impulso muito forte para que eu falasse em línguas. Ele falou, eu achei um absurdo, porque eu lembrava do texto, que dizia que se eu falar em línguas na frente do incrédulo, vai parecer loucura. Vai escandalizar. Mas me vinha na cabeça o sinal aos incrédulos também. Ele falou, eu pensei, seja o que Deus quiser, ele falou, eu comecei a orar em línguas de um jeito que eu nunca orei. Ele disse, quando terminei de orar, o homem estava visivelmente emocionado, com os olhos marejados. E o cara olhou para mim e falou, onde é que você aprendeu o hebraico? Ele falou, para mim, eu me vejo um susto. Eu falei, não, não sei falar o hebraico. Ele disse, como você não sabe falar o hebraico? Você falou, inclusive, com os sotaques dos da minha região. Meu Deus. Aí, como que você vem dizer que não sabe? E na hora de um insight, ele falou assim, as coisas que eu falei, foi a respeito do que? Ele falou da minha vida. Ele falou, tinha como eu saber os detalhes da sua vida? O cara falou, não. Ele falou, pois é, da mesma forma, como eu não tinha como saber os detalhes da sua vida, eu não sei a sua língua. Mas como você falou isso? Ele falou, isso já é uma parte. Que o Velho Testamento, que você acredita, prometeu que ia acontecer isso, e cumpriu no Novo Testamento. Mas o que foi isso? Sinal aos incrédulos. Agora, ele não sabia o que estava falando, ele não estava entendendo nada, ele não estava sendo edificado, mas era um homem, por inspiração do Espírito Santo, falando de Deus, a um outro homem muito resistente. Então, esse é um terceiro nível. É o nível, eu tenho conhecido pouca gente que tem vivido isso agora. Em outros países, onde eu tenho estado pregando, e que existe um trânsito enorme de nações, as pessoas relatam com mais frequência isso. Então, assim, eu não sei se isso tem a ver com oportunidade ou não. mas eu diria que ele tem lá a sua importância, mas ele também não é necessariamente esse dom para edificar a igreja, é algo que Deus pode usar, e não é necessariamente a linguagem de oração. O problema é que alguns de nós temos a linguagem de oração, e às vezes a gente quer interpretar o que não é para ser interpretado, aquilo é só para ser edificado. Outros que têm variedade de línguas com interpretação, precisam entender que essa manifestação não acontece toda hora, a hora que ele quer. eu posso orar em línguas para a minha edificação, a hora que eu quiser, eu não preciso sentir um arrepio, não preciso estar num culto, eu não tenho que ter a glória, eu simplesmente decido fazer isso. Mas o dom, eu não posso, então eu já vi gente, outro dia alguém falou para mim, ah, eu vi o senhor falando que teve uma experiência com interpretação de línguas, se eu gravar minhas línguas, o senhor interpreta? Eu falei, não, não é dessa forma que funciona, porque não é ouvir e entender um fonema, é uma inspiração, é um momento. Agora, distinguir isso vai nos ajudar muito, porque os textos sugerem que não é para todo mundo, se limita ao dom de variedade. Os que sugerem que é para todos, embora você não é obrigado a falar, mas a gente não pode olhar pela experiência, só porque eu não falo, tentar dizer que não é para todo mundo. Se não, a gente olha para quem não foi salvo, vai dizer que Deus não quer salvar todo mundo. Mas, o que a gente precisa entender, está disponível, não acredito que vai medir o nível de espiritualidade que a gente tem, mas o uso correto, fala ali em línguas, pode nos levar a ter mais do que aquilo que a gente tem. Eu já pesei 50 quilos a mais do que eu estou hoje. Naquela época, um amigo um dia me deu uma bicicleta ergométrica de presente. Eu entendi o que estava por trás do presente. Ele queria me ajudar a baixar de peso. Uns meses depois, encontrei ele, disse que a melhor defesa é o ataque, eu já fui para cima primeiro. Falei, quero reclamar, aquele presente você me deu, não funcionou não. Não perdi um quilo com aquilo. Aí ele olhou para mim e falou, mas pastor, quanto tempo você está pedalando por dia? Aí eu olhei para ele e falei, era para pedalar? É porque eu potei um monte de roupa. Virou um cabideiro, ele riu que só. É lógico que, se não for usado, não funciona. O falar em línguas, eu diria que é a mesma coisa. Tem crente que falou uma vez, falou outra, isso não vai produzir o mesmo resultado. Paulo diz em 1 Coríntios 14, dou graça a Deus, porque eu falo mais em línguas do que todos vocês. Ele está dizendo, não tem um de vocês que ganha de mim nessa prática. Então ele está dizendo, eu agradeço a Deus, porque eu uso e uso muito. Então usar a linguagem de oração na vida pessoal, no dia a dia, é o que vai nos fazer crescer. Ter experiência, falar ocasionalmente, não me coloque em nenhum patamar diferenciado. E esse é o problema. Alguém falou uma vez ou outra, ele já acha melhor. Ele nem experimentou os benefícios. Por outro lado, se a gente entender é uma ferramenta para ser usada. E se eu usar isso diariamente, continuamente, vai me fazer crescer, isso pode nos introduzir num lugar diferenciado de vida, no espírito e de benefícios. Então o meu maior desafio não é apenas levar o crente a entender que ele pode ter a experiência de eu falar em línguas, mas a partir do momento que ele tenha, ele começar no dia a dia a usar isso. Então Paulo diz, na igreja, se não for ter intérprete, que é a manifestação do dom, ele fala consigo e com Deus. Ninguém precisa me ouvir. Eu posso usar um volume muito baixinho. Não significa que eu vou pensar, mas eu posso usar aquele menor palitinho do volume e as pessoas não precisam necessariamente me ouvir. Às vezes eu estou num avião, aquela vendida poltrona do meio, tem um estranho à minha direita, um estranho à minha esquerda, às vezes eu tenho horas de viagem, as pessoas não querem conversar. Eu aproveito esse tempo, muitas vezes até por orar em línguas. É lógico, se eu orar em voz alta, eles vão me tirar do avião numa camisa de força. Então eu fico no menor volumezinho, às vezes só mexendo a boca. Estou lá orando. Às vezes eu empolgo, sai um somzinho a mais, já aconteceu de alguém, ah, não, nada, desculpa, senhor, tal. Mas a gente pode administrar isso de forma discreta, mas usar. O que vai nos levar a um lugar diferenciado é o uso. A prática. É essa prática. Então, por exemplo, alguém me perguntou outro dia, passou, por que o senhor escreveu o livro? Para explicar o falar em línguas? Eu falei, para explicar é, mas eu falei, deixa até explicar por que eu quero explicar. Não é entender o falar em línguas que vai fazer ele funcionar na minha vida. Entendi. Por exemplo, Jesus diz, o reino de Deus semelhante a um homem, lá em Marcos 4, de 26 a 29, é um homem que planta a semente. A Bíblia diz, sem ele saber como, ela brota. A semente não germina pelo tanto que eu entendo de germinação. Eu posso ser um ignorante nas leis da germinação, ou um engenheiro agrônomo, um biólogo que entende tudo do processo, um experto no assunto. Ela vai brotar se eu planto, independente do fato de eu entender ou não. Eu entendo falar em línguas a mesma coisa. Ele não vai funcionar se eu conheço. Ele vai funcionar se eu pratico. Agora, por que a gente tenta mostrar o que está por trás da prática? Para encorajar a prática. O que me fez querer usar a bicicleta e a ergométrica depois de exercício foi começar a entender os benefícios do exercício, que não era nem só reduzir o peso e salvar a minha vida, mas o que isso faria pelo meu corpo. Então, de repente, isso me ajudou. Então, o paralelo é esse. Mas acredito que essa distinção vai ajudar a gente nas brigas de se esse não é para todo mundo, no propósito, no porquê usar. Eu acredito que separar essa, fazer a distinção é o ponto de partida. entendi. E se você quer se aprofundar, é lógico que a gente tem pouco tempo, mas se você quer se aprofundar nesse assunto, entender ainda melhor e de uma forma que vai te estimular, está aqui o livro Falar em Línguas, a linguagem sobrenatural de oração do pastor Luciano Subirá. E eu vou deixar o link aqui, eu pedi para o pastor, a gente vai colocar lá na loja do Jesus Cop, vou deixar o link, a gente envia para todo o Brasil, eu tenho certeza que vai te abençoar muito, vai edificar muito a sua vida esse livro. Eu não sei você, eu estou sendo muito abençoado com essa série e eu queria te encorajar a assistir o anterior, assistir outros vídeos, comentar aqui o que Deus tem ministrado do seu coração, curtir, compartilhar, se inscrever e também a visitar o canal do pastor Luciano Subirá. Tenho certeza que vai ser muito abençoado, vou deixar o link aqui embaixo para vocês também. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus.